Música Ei, meu povo, minha pova Eu já nem vou dar ao trabalho de pentear Porque não há nada a fazer Então, lembrem-me de filmar aqui um bocadinho Porque há novidades Há sempre novidades Hoje, para a primeira vez Não é que esteja a fazer frio Mas a gente tem aquela maquinazinha Maravilhosa lá em casa que faz uns cafezinhos assim E então hoje trouxe o termozinho E estava aqui a beber Um cafezinho assim quente, assim à patrão E lembrei-me de vocês Eu assim, com uma boa altura, enquanto estou a beber o café Ao mesmo 5 minutinhos Que se transformam em 15 facilmente E vou falar um bocadinho com vocês A Vanessa está sempre a perguntar Se não gravaste nada, não gravaste nada Então vou gravar um bocadinho Já comi o burrito É mais ou menos meio-dia Exatamente, é meio-dia e meio Já comi ali o burrito Agora Vi um cafezinho gelado Isto aqui Eu estou a aproveitar este copo Que era o copo que eu trouxe no café de manhã Porquê? Porque este frigorífico aqui Não sei se vocês conhecem Ele se chama um frigorífico americano Ou qualquer coisa assim americana Tem aqui um botãozinho Que é este aqui Sai o gelo E depois tem aqui o outro botãozinho Portanto, se tiver aqui este aceso Quando vocês carregarem aqui Vai cair uma peça de gelo Estão veram? Isto é cool, não é? E agora o gajo muda para aqui Para a água E fica com um iced coffee ali Mas não é iced coffee É iced water só, não é? Ali prontinho E então deixa cá ver Ó, a gente está aqui Como vocês veem com tudo preparado Estamos aqui a pintar Ali o matarroando Não sei onde é que ele anda Para ir deitar ali o miro Está ali Não sei se vocês estão a ver a cara dele Estão a ver ali a cara das costas dele Porque o gajo é assim O gajo nem se vira Ah não, voltou-se Não, não, não Porque cada vez que eu filmo alguma coisa O gajo larga-se a trabalhar Parece um cavalo Para mostrar o que está ali Matarroando Já foi lá fora Já comeu o burrito A mulher disse que hoje Ia trazer uma pizza para a gente Foi A gente é que leva uma pizza de fome À espera dela Mas está bom A gente já comeu também Mas vamos por ela, não é? E então o que é que acontece? Os trabalhos evoluem E eu descobri Porque ela me disse, não é? Gente boa Tal casal de kenianos, não é? Estamos na mesma casa ainda, não é? Eu descobri que ela Veio aqui um pintor Antes de mim E o gajo deu um orçamento De 6 mil dólares Mais a tinta Portanto, 6 eram 7 mil Por isso é que o gajo agora Passa aí a ver aí a nossa publicidade E vê o que é que anda aí E o gajo está sem trabalho Porque eles querem ganhar Tudo de uma vez A gente faz isto numa semana Eu e o meu filho No fim disto tudo Vai dar uns 4 mil dólares Pá, não é mal Essa gente é doida Agora reparem Esta É menina Ela é uma menina Ela tem 35 anos E então o que é que acontece? Deixa-me sair daqui Que ele está ali a filmar Está ali a lixar E depois estraga aqui o som O som Som, experiência 1, 2, 3 E então o que é que acontece? Ela é enfermeira Não sei se vocês já viram aqui O coisa do carteiro de pau Deixa que às vezes eu consegui filmar Que passou agora aqui o O É ali, olha ali Estou a ver ali o O coisa Aquilo é igualzinho ao carteiro de pau Olha ali Aqueles 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 autocarrozinhos ali Coisa e tal Parece o carteiro de pau E então o perdi Ah A mulher é enfermeira 35 anos É nova Mulher nova Não é ele também 37, 38 E então Ela é enfermeira E ele Cuida de animais Não sei se é num jardim zoológico Se o que é que é Também não perguntei Porque eu não tenho o hábito De perguntar nada às pessoas Se eles querem dizer Dizem Se não querem dizer Eu também não pergunto E então O gajo que deu o orçamento Dos 6 mil dólares Perdeu este trabalho E perdeu toda a rede de conexões Que vinha deste trabalho Porque repara uma coisa Ela é Como já disse É enfermeira A irmã dela Que está sempre aqui Ao pé da gente Não é Porque gosta da gente Acha que a gente Temos um piadão danado Não é E temos Porque a gente está sempre Na putaria com ele todo Não é E então o que é que acontece A irmã é decoradora Decoradora de interiores E então ela tem uma carteira De clientes Do tamanho daquilo Que vocês sabem Dos tomates Não é Uma coisa assim grande E então o que é que acontece Ela já disse Olha a gente está A gostar do seu trabalho E não sei o que Você é uma pessoa honesta É uma pessoa sincera É uma pessoa que está A cumprir a palavra Eu estava aqui a tentar Pôr o telefone aqui De uma maneira Que eu pudesse descansar Um bocado o braço Porque hoje o trabalho Está um bocado pesado E aqui está Olha Aquela praga ali Vocês não ouviram Porque o microfone está Muito longe Mas o gajo está a dizer Tadinho Exatamente Vem aí como é que ele me trata Eu farto de trabalhar para eu Está a saber Está a saber Exatamente E então o que é que acontece Lá se for uns 5 minutitos Como eu disse Então funciona assim A enfermeira tem carradas De clientes Tanto no hospital Que ela trabalha Como em casa Porque ela acho que tem Uma practice também Aqui em casa Ou vai ter E a irmã também Tem uma carteira De clientes Estou-me a repetir Mas de qualquer maneira Eu perco às vezes O fio à miada Como vocês sabem E então Esse gajo Que veio aqui dar o orçamento Dos 6 mil dólares É muito É muito Mesmo para mim Porque como eu digo Estou a cobrar quase o mesmo Que os americanos cobram Quase o mesmo Uma pequena diferença E então O gajo perdeu esses 6 mil E perdeu tudo o resto Para vocês repararem Eu disse a eles Que pintava a casa Por 3 mil e 500 Agora reparem Esta cozinha aqui Que vocês estão a ver aqui O microondas e tal Não sei o quê É para eu pintar também Os móveis da cozinha Mais 500 Agora perguntou-me Se a gente lavava as janelas Ó Claro que a gente lavava as janelas Pomba Mais 300 dólares Agora perguntou A gente também Foi o quê O que é que ela perguntou Ah Para fazer limpeza à casa Ah Vocês fazem limpeza profissional E não sei o quê Vocês limpam O microondas Para ficar desinfetadinho E limpam E não sei o quê Ó Até eu tive 3 anos A fazer isso aqui Naquela escola de autistas Que eu trabalhei Né Tive 3 anos a fazer isso Portanto Limpar frigoríficos Fogões Essas coisas E ela tem OCD Aquele distúrbio obsessivo Compulsivo É um bocadinho assim Ela gosta tudo muito Limpo Muito desinfetado E então pronto A gente disse que Não não A gente faz esse trabalho Também e tal E bem feito Então foram mais 200 dólares Portanto A gente com 3.500 Já apanhou Mais 1.000 dólares De trabalho E vamos lá Oferecer ali Uma coisinha Que é Vocês lembram-se Daquele vídeo Que eu tenho Que estou a A pintar Uma driveway Elas têm ali O driveway O espaço Fora da casa Ali que dá para estacionar Ela é pequenina ali Dá para estacionar um carro Porque sobrou-me uma lata Sobrou-me uma lata De outro trabalho E eu disse Leal Olha Se você deixar E se não se importar Ficar um dia ou dois Sem estacionamento Para o carro Já que a gente está A pintar a casa toda E não sei o que Isto está aqui Ficar tão bonito Eu vou-lhe pintar Isso de graça E pronto O que é que dá Eu vou estar ali Uma hora A fazer aquilo Gasto aquela lata Que eu já tenho No carro Que são 25 dólares Mas porra A mulher ficou super satisfeita Ligou logo a irmã A dizer que Ah ele vai fazer Isto de graça E não sei o que Boa gente Assim assada E não sei o que Está vendo E é assim É o que eu digo Quando a gente tem um negócio É bem Eu cobrasse assim Fico É isto Deixa cá A garra está ao contrário Senão nunca mais E então é isso A gente tem que Tem que usar um bocado A psicologia com a malta Isto é malta séria É malta imigrante Como a gente São quenianos É malta que dá valor Ao trabalho E dá valor ao dinheiro Eles gostam de pagar Estão sempre a perguntar Se eu preciso de dinheiro Não sei o que Claro que eu digo Não não é Porque a gente não é Marcelo A gente insiste Não 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 é preciso A gente compra o contrato Dá X Geralmente Por exemplo Ela deu-me 30% Antes de eu começar Para comprar tintas E tal Não sei o que Não vão eles nunca pagar E pelo menos as tintas Tenham as pagas Porque é tudo muito boa gente Mas a gente nunca sabe Mas a gente nunca sabe E pronto Estou aqui para o meu cafezinho Que ainda não bebi nada Aquele cafezinho Traz-me recordações Porque o ano passado Quando eu estava Quando eu levava esse termo Que eu mostrei a vocês Esse termo aí Esse termo já tem história aqui Era quando a gente Andava a arrapar a neve E então a gente tinha Os tomados Parecia cubos de gel E a gente Ia de vez em quando A carrinha Não era esta carrinha Eu trabalhava por conta De outra pessoa Como vocês sabem Só é há 7 ou 8 meses É que eu trabalho para mim Então o ano passado Eu trabalhava para outras pessoas Vários patrões Porque aqui a gente tem que ter Vários são Que não tem trabalho Mas para o outro E para o outro E para o outro E temos que saltar E então Eu tive uma recordação Muito boa Que a gente estava Cheio de frio Não é bem frio Porque a gente tem Um equipamento muito bom Mas bate sempre frio na cara Pronto Mãos e tal Não pés A gente tem botas especiais Um dia vou mostrar a vocês O equipamento Que a gente usa aqui na neve E vamos fazer vídeos Também na altura E então Lembrei-me dessa Estava aqui a ver o café Lembrei-me dessa De estar lá Coelhos desrelados Parecia cubos de gel E íamos à carrinha Acendíamos a sofagem O quentinho dentro da carrinha Dez minutos Cinco minutos Era o suficiente Para a gente ganhar ânimo Para chegar lá E pá E dar um pau naquilo E agora pronto Lembrei-me que a gente Tinha isso lá dentro da carrinha Sentávamos lá um bocadinho Parávamos um bocado E tal Bebíamos o cafezinho Para aquecer um bocado O coração à gente E tá Eu até levava café com leite Vê lá Café com leite Bem quentinho e tal Aquilo era uma maravilha E pronto Fazer o quê? E a gente aqui durante o dia A gente está a fazer Oito horas Das oito da manhã Às quatro da tarde E lá está Tanto ele como eu Parávamos dez minutos Oh são dez minutos agora Eu ia dizer que falava cinco minutos Estão a ver? Já vem dez Cafézinho Cafézinho bom Que a gente traz de casa Não é a pouca coisa Mas aqui Esta cozinha está montada Tem microondas Tem tudo A gente tinha até a trazer o café A coisa e tal E fazer aqui Ou até trazer a máquina Mas depois a Vanessa matava E a minha filha As duas lá sem café Matavam Se calhar não Que eu também A gente somos os primeiros A levantar A gente roubava a máquina E pronto Tá bom Pronto Olha foi mais dez minutitos Que eu falei aqui Porque as coisas estão a correr bem Aqui lembrei-me E as coisas estão a correr bem Ah outra coisa Esqueci-me de outra coisa Os gais têm aqui a basement Não sei se eu consigo mostrar Aqui um bocadinho Mais um minuto Não se vão embora já Não se vão embora já Tem cinco quilos Tem Então a gente tem aqui Uma basement Que não está incluindo Na nossa pintura E ela já disse Que o trabalho é nosso também Vocês estão a ver aqui Isto aqui O dono da casa Portanto ela é a Lia E ele é o Peter São os dois canianos Como eu já disse Décima vez Então os gais Já deram este trabalho também Já disseram Não Américo O trabalho é seu E não sei o que Você é uma pessoa honesta É uma pessoa trabalhadora Sabe trabalhar E não sei o que E isso é bom a gente Ouvir Especialmente de imigrantes Que eles são pessoas Não é como os americanos Não faça Tá bom e tal Eles têm que ter Valor para o dinheiro deles E então estão a ver Tem aqui isto Isto aqui Vai ser A man cave Do Peter Man cave É a caverna do homem Vai lá e tal Então ela foi querida para ele Porque ela tem lá O escritório dela Para as coisas dela Não sei o que Como é enfermeira E o gajo tem aqui Esta basement Que é assim só Assim há patrão Então a gente vai derrubar Esta parede aqui Que eu nunca fiz Mas também não tenho problema nenhum Porquê? Porque não tem aqui Suporte nenhum O suporte é este Como tem aqui este suporte Eu posso tirar esta parede Isto foi só uma parede falsa Que alguém fez aqui Sem piler nenhuma Pronto Remover esta parede Vou pôr ali Teto falso Olha Tem aqui um tetezinho Não sei o que É só chegar ali E aplicar o peladuro Como vocês estão a ver aqui Neste por exemplo Lixar Pintar Vocês lembram-se Lembram-se do epóxi Quem anda a seguir os vídeos Assim mais a fundo Lembram-se de Houve um senhor Que eu estive a pintar E ele foi muito simpático Estava reformado E deu-me 10 latas de tinta Que custa 300 dólares Cada uma Que é o epóxi Que é uma coisa super dura Oh Há uma coisa A mulher perguntou-me Ah o que é que eu vou fazer Este chão Ah você consegue fazer Alguma coisa aí barata E tal Não sei o que Não sei o que Para o chão E não sei o que Isto é lá experimentar-me Deixa cá ver se o gajo Me vai comer o rabo E eu disse Olha é assim Eu sou honesto Eu sobrou-mei Umas latas de epóxi Que eu tenho lá em casa Portanto você nem tem Que pagar a tinta Você dá-me aí 300 dólares E eu pinto isto tudo Porque as tintas estão lá Vão se estragar E não sei o que E só 300 dólares Era a lata Mas eu chego aqui E eu pinto isto Com o meu filho Numa hora Faz conta que eu vim aqui E oferecia Ela comprou a lata Por 300 E eu faço o trabalho Para onde está feito E no tempo que as coisas Se vão se estragar Lógico que eu disse Olha eu posso fazer isso Se você usar aquelas cores Que eu tenho lá Que é o cinzento claro Cinzento escuro e o verde Mas tirando disso Não posso fazer mais Se você quiser outras cores Vai ter que pagar as latas E é o dobro Aí vai ter que pagar o meu trabalho E a lata de tinta Para serem uns 600 E ela Não, não, não Não, não sei a gente Vê o que é que você acha Ficar aqui bem Não sei pá Depende da cor das paredes A gente depois fala isso Então já tenho este trabalho Também marcado para Dezembro Dezembro Anda a malta Sem dinheiro nenhum O que é que acontece em dezembro? Não há pintura Se não tiver a nevar Não há neve Não há dinheiro Então eu já tenho aqui Mais este trabalhinho Mais 3 ou 4 mil dólares Que vem Que é para o Matarruan Ganhar para Deu E eu ganhar para o café Então como vocês viram Vejam o dinheiro Que esse pintor Matarruan Teve aqui Perdeu Porquê? Querem ganhar tudo uma vez E o gajo devia ter pensado assim Olha Eu estou a olhar para esta casa Por fora Que eu vou mostrar a vocês A casa por fora Para vocês perceberem A casa A casa chamou um bocado a atenção E então o Matarruan Deve ter chegado aqui E pensou assim Não Isto é gente com dinheiro Porque isto parece uma casa De um milhão de dólares Apesar de ter custado Menos de metade Estão a ver aqui E então A malta pensou que A malta pensou que Que o gajo Diz esta casa de gente rica E não sei o que Eu vou pôr o pau Mas afinal Veio para pôr o pau E levou foi o pau Basicamente Vê se eu consigo mostrar aqui Um bocado a vocês Para vocês terem o meu dentro Desta casa Isto é o sonho De qualquer pessoa Reparem bem Tem aqui Esta rotundazinha Ou seja Já não há mais rua A rua começa aqui Não é? Não sei se vocês conseguem ver aqui A rua começa aqui E depois vai E tem ali Eu não consigo ver muito Por causa do sol Tem aqui 3 ou 4 casas só Uma Uma Duas Três Quatro Cinco casas Com esta aqui Super privada Foi super barato Porque a casa tem quase Trezentos metros quadrados Trezentos Portanto é Quatro ou cinco apartamentos Em Portugal Um apartamento normal Tem oitenta metros quadrados Até por aqui Há apartamentos pequenos E é assim O Matarruano Chegou aqui Deve ter visto assim Hum Isto é Gente com dinheiro E depois Esses Os patrões daqui São pessoas muito educadas Pessoas muito cultas E tal E não sei o que Muito simples também E pronto E o Matarruano 15 minutos Eu disse que ia falar 5 minutos E daí Pronto Depois o meu filho Diz assim Essa porra Não sei o que Ó Olha cá Olha lá Olha lá Olha lá Olha ali Ah Eu sabia que o gajo Ia olhar E então é assim Para vocês verem Que o gajo De aqui Quis comer os olhos Às pessoas E as pessoas É o que eu digo As pessoas sabem O que é que custa Vou à internet E eles sabem Que mais ou menos Custa 500 dólares Cada divisão Mais ou menos Trezentos Quatrocentos E viram que eu fiz Um preço um bocadinho Mais baixo Do que o normal Mas isso é o que eu faço Sempre Um bocadinho Nada Mais baixo Para poder agarrar o trabalho E depois é o que eu digo Foi 3.500 Agora foi mais 1.000 4.500 Agora mais 3.000 ou 4.000 Lá da basement São quase 10.000 Tirando depois As influências Que a gente está a mover aqui Porque eles gostam da gente Já me disseram Que vão dar uma coleção Porque eu disse a eles Que eu falo muito Estou sempre a falar O meu filho até está Sempre a ralhar comigo É Estás sempre a falar Falas demais Invejoso Por eu ser bonito E ele ser feio Então o que é que acontece Eles até disseram Eu disse a eles Que fazia coleção de notas Notas de banco Quem tiver notas de banco É indiferente Que não usa E estejam à vontade Para mandar Que eu mantenho a morada E que eu faço coleção Pagar não Pagar esqueçam lá isso Então o que é que acontece Disseram que os pais deles Os pais dela Que vêm para aqui também Acho que morar Ou passar aqui uns dias Qualquer coisa assim Que vêm do Quénia também Vêm E ele disse-me que ia pedir Ela disse-me que ia pedir Eu disse-me que fazia coleção Dessas notas E tal E ela disse-me que já tem notas Do Quénia Eu disse-me que por acaso Não porque elas são Um bocadinho caras Ela disse-me caras Olha a gente vai lhe trazer As notas todas Porque acho que elas têm Umas 10 notas diferentes É desde por exemplo Acho que eles usam Um dólar lá também Acho que é o que ela estava a dizer Desde um dólar até 10 mil dólares Ok 1, 2, 3, 4, 5 1, 5, 10, 20, 50 Uma parga de dólares diferentes E eu disse-me que se não for muito caro Você traga que eu pague E ele disse-me que a gente oferece lixo Não tem problema nenhum E não sei o quê E disse-me que eu estou a ouvir Claro E então eu disse-me que estou a falar Porque eu disse mesmo isso Não, deixa à vontade Se é de graça Traga e tal Mas depois disse-me que veja lá Quanto é que é E se for muito caro Não traga E depois o marido disse-me Assim na brincadeira Não, não Olha assim o câmbio Não sei o quê Como é Isso custa aí 20 dólares Não, não Então traga 20 dólares Não é muito isso Pronto E assim ficou Pronto Eles vão trazer as notas E claro que não vão aceitar Nenhum Não é A gente tem que usar E pronto Mas eu consigo mostrar aqui A driveway Que eu vou pintar E se não dá-vos o link Antes de ver se isso Não, eles vão te cobrar Eles não falam de português Vocês veem ali a driveway Aquele bocadinho de alcatrão Que está ali Vocês o conseguem ver Não é Então aquilo é o que eu digo Nem uma hora Eu demorei 15 ou 20 minutos A pintar aquilo E é o que eu digo São 25 dólares E é um docinho Que a gente dá às pessoas Pás, eu já tenho a tinta Em vez de devolvê-la Pedia a ir devolvê-la Porque a tinta está fechada E são 25 dólares Mas quanto é que eu vou ganhar Se sou simpático a esta gente E honesto E sincero, não é claro A gente não faz as coisas Nhanhanhan A gente faz porque gosta das pessoas Não é aquilo que eles vão dar em troca As pessoas são boas para a gente E não sei o quê Quer dizer Ainda estou à espera da pizza Que ela prometeu hoje E já é quase uma da tarde E não há pizza nenhuma para ninguém Mas ontem Trouxe três caixinhas de bolinhos Então ficou Uma caixa para a minha filha Uma caixa para a Vanessa E para o miúdo E eu e o meu filho Dividimos outra caixa Porque a gente tem que comer pouco Porque ele está gordo E pronto Pronto, olha aí 20 minutos Como é que os trabalhos Vão para a frente Oh filho, diz lá Diz lá aí Explica aí Como é que os trabalhos Vão para a frente Fácil Eu continuo a trabalhar Pronto Mas o problema aqui É As dez vezes que ele vai fumar por dia A cinco minutos Cada fumadela Há cinco minutos um cigarro Eu fumava quando era novo Aliás, deixei de fumar Quando a filha nasceu Portanto, já há quase 19 anos Que larguei Nunca mais coisa E queria que ele também deixasse Se vou-te comprar uma chapazinha A dizer, 19 anos Tem de fumar A ti porquê não estás a desaprenda Deixares de fumar? Deixas de fumar Já fizeste trans há muito tempo? Ah, vai tomar banho, rapá E então vocês já viram Como é que ele me trata É sempre a mesma coisa O Marte está roubando E então ele nunca parou Mas não parou de trabalhar E eu estou aqui há 20 minutos a gravar Então o que é que acontece? Ele divide, ele é esperto Eu paro tudo uma vez Eu sou burro Mas ele não Ele perde 10 minutos aqui Porque não é assim Perde mais de 10 ali Então chega ao fim do dia Perdeu uma hora Mas ninguém vê Porque o gajo é fino Olha ele a vir Só Pois é Porque o gajo é fino Eu não Eu sou honesto E faço tudo uma vez Mas agora é assim Tenham uma boa semana Tenham um bom fim de semana Porque eu não sei como é que a Vanessa Vai encavar este vídeo Seja no que for Mas de qualquer maneira Bom dia, boa tarde, boa noite Até já Qualquer coisa assim Bom Natal Boa passagem de ano Feliz aniversário para vocês Bom Carnaval E bom Thanksgiving Fui Nós já comemos Já comemos E a filha está a dizer Que vai num date Amanhã Ainda por cima Estava a dizer Que já namorou com dois pais Não me namorei E que já saiu com dois Qual é o problema Mas gente Eu tenho 18 anos Como eu disse a ela Ela está no college Quando está no college A gente no college Fica um bocadinho mais inteligente Eu estive na faculdade De dizer Como é que a gente ganha Eu expliquei ali isso E estou-me a repetir Para vocês ouvirem um bocadinho também Porque eu disse a vocês Que há terça e a quinta saia Com ela Que vinhamos aqui ao McDonald's E tal Falávamos um bocadinho E falámos esse bocadinho Eu tento arrancar O que é que se passa É para as costas Pais na vinhada E então Ela está a dizer Que vai ter um date Ele vê porque ele sabe Todas as vezes Que eu estou a mentir Então eu nem coiso em mentir Nunca Nunca na minha vida A não ser que Que fui eu Que comi o arroz doce Verdade Só isso De vez em quando Então mas eu comprei o arroz doce Para mim Onde é que estava o arroz doce Ah eu acho que foi exato Pois E foi óbvio E então está a dizer Que vai ter um date amanhã Tudo bem Ah está a falar do college É assim Quer vocês queiram ou não Há pessoas que concordam Há outras que não concordam Mas quando a gente vai para o college A gente começa a ver a ciência E a matemática Todas essas coisas diferentes Psicologia não sei o que Ela está a tirar social work Não é? Que se chama? Human services Human services Serviços humanos Social worker é uma profissão Que ela pode ter com essa Tipo counseling e stuff Pronto exatamente É tipo psicóloga Vá vá lá Ela queria fazer psicóloga Em casamentos Não é? Por aí É tipo marriage Counselor Counselor né? Counselor Marriage counselor Ele vai ajudar as pessoas Com este metro e oitenta Ou family counseling Ou seja Vão lá um gajo e uma gaja Estão-se a separar O gajo bate com os olhos Nesta coisa Quero logo se parar Se ela vier Isso é tudo doido Como é que ela vai Para marriage counselor Está doida? Aí os gajos Querem se tudo disparar Para namorar com ela Ainda não acabaste O teu pensamento De college Porque vocês sabem que eu estou sempre variado O que é que acontece A gente no college Não é gente é nós Mas eu aqui como deixei de estar no college Deixei de ser o professor convidado Deixei de ser Então pronto Agora é gente mesmo Eu só me dou aqui É como matarrones igual a mim E então a gente quando vai para o college A mente abre-se muito Tem um ditado que diz A mente que se abre uma ideia Jamais volta ao tamanho original E é verdade E o Zé Castelo Branco disse E o cu também não Para vocês verem Que a conversa é sempre séria aqui E ela vai crescer muito psicologicamente Vai aprender muitas técnicas Já aprendeu muitas comigo Durante os anos todos Que eu gostei de psicologia E no dia a dia com as pessoas E ela vai crescer muito O que vai acontecer É que ela anda aí nos namoricos Quer dizer que os matarrones Que são gajos que só trabalham Não estudam São gajos Não é limitados A cada um que faz o que faz E pronto E whatever Ninguém quer relançar O que eu vou ter Um date Amanhã Estuda Mas pronto Vai Continua E então Como eu estava a dizer Ela só sai com matarrones Porque as amigas dela E os amigos dela Para já é tudo brazuca Porque é mais fácil de entender E são pessoas Como eu já disse Os brazuqueiros São pessoas muito felizes Eu agora Houve um deles Um matarrone Que deixou aí uma mensagem E eles têm uma voz bonita É verdade A intuação É uma voz bonita Mano Deixam de ser matarrones Ao mesmo O gajo Trabalha Não é só que eu vou entender Eu não entendi Não Não Esse é de São Paulo Rio de Janeiro Lá o que é Tem uma voz até bonita Então são bonita Agora os matarrones Que vêm aí De Minas Gerais Só falam Não todos Mas a maior parte Deles é matavolando E então O que é que acontece Ela vai começar a namorar Com esses gajos Assim que pararam De estudar Já há muito tempo Vieram para os Estados Unidos Fazer o que eu fiz Andar para a frente E daqui a um tempo O gajo só vai falar Entre atores E de futebol E não sei o quê Não é a versão brasileira Que se eu vou falar É de arroz e feijão E carne E o que é Que a gente vai comer Arroz, feijão e carne Vocês sabem Com respeito os brasileiros Alguns Alguns são uma merda Então é assim Como em todo o mundo Como os portugueses Os panos Os adultos E então O coitado Vai começar a falar Matarrones E esta Pronto E esta vai 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 começar a falar De ciência E não sei o quê E o gajo vai ficar assim Oh 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 E esta sempre foi Uma gaja apaixonada Por pessoas inteligentes Por isso Me escolheu a mim Com o pai Não é E Mas como eu digo É só um encontro Tipo Mas porque é que ele não namora Com o college professor Ou qualquer coisa assim Vai O college boy Que eu estava assim A ter um crush Trump supporter Nele Ontem nós tivemos uma conversa E eu perguntei-lhe Então és supporter Da Hillary Ou do Trump E ele disse Ah Eu não consigo Stand Como é que se diz Eu não suporto Eu não suporto A Hillary Então ele é Trump supporter Não é Para mim Porque menos Um gajo Lá de cima Eu perguntei-lhe Então mas o que é que Por que é que tu Coates Por que é que tu suportas ele E ele Ah eu agree With a lot of things Eu concordo com muitas coisas Do que ele fala E eu Então tipo o quê E ele Ah muitas coisas Exatamente Então que coisa Tipo né Eu dei-lhe um joinha Um joinha E eu Isso é o gajo A dizer o tamanho Do rabo dele Vai ser Pronto E então é assim Porque na Espanha Quer dizer que o gajo Tem o rabo assim Caso vocês não sabem E sabem E isso diz muito Sobre uma pessoa Quando uma pessoa Aqui diz que é Supporter do Trump Isso diz muito Sobre uma pessoa Psicologicamente Por que o gajo Que suporta um animal Daqueles É pá A pessoa também Não pode estar bem Não Tipo ele disse Que ele não consegue Suportar a Hillary Porque ela deve ser Irritanta Ou uma coisa assim Mas tipo assim Mesmo assim Para ir pelo Trump É ridícula Porque As coisas que ele diz Há outros Candidatos Não sou a falar deles Mas há De qualquer maneira Olha são horas De a gente ir embora Não sei que horas Não devem passar das horas São 7h50 É mesmo essa hora Eu vou deixar ali a menina E vamos lá Para aquele trabalho Dos kenianos E está feito Tenham um bom dia Bye guys Nós continuamos esta conversa Na próxima terça-feira Exatamente A gente põe aqui isto a gravar E pronto Bye Ele há até de pôr um bonito Antes de começar a filmar Então outra surpresa A mulherzinha veio aqui outra vez Enfermeira Trabalhou a noite toda Coitada Cheia de sono E ela tinha prometido Trazer a pizza ontem E não trouxe Então o que é que aconteceu Para compensar Porque Isto aqui é tudo gente boa Ela trouxe só assim 4 litros de café Para a malta E como ela tinha prometido Trazer uma pizza Não trouxe Não trouxe a pizza Mas Trouxe Uma sandoxazinha E mais Oh Isto aqui deve ser uns 10 dólares 15 Nem me lembro Oh Vem também com uns Uns copinhos Com umas tampazinhas bonitas Uns açúcares Vem com leitinho Para misturar no café Pois é E então como ela gosta muito de mim E do meu filho Porque a gente somos bonitos E então ela assim Oh O meu marido vai me matar Mas eu queria que vocês Pintassem a garagem também E então pronto Mais uma carrada de dinheiro Que a mulher vai gastar Porque Ela gosta das coisas arranjadas Eles compraram a casa agora E querem tudo arranjado Mas também tem que Porque eles pagaram metade da casa Metade Metade de 410 mil dólares cash Portanto é muito dinheiro E então eles Eles estão Estão que não podem Para ficar perdendo Mas querem ter tudo arranjado Como deve ser Eu não me vou alongar Assim muito agora Porque eu tenho ali A sandoxa à espera E o cafezinho O que é que acontece? O café que eles trouxeram É quentinho Eu trouxe o termo Com dois cafés também Quer dizer Agora Aquilo a gente não vai beber Vamos guardar ali no frigorífico Que amanhã temos café Fisquinha mesmo Quem quer beber Fisquinha como eu Ó Agora já não tem gelo Vou ter que pôr mais gelo Porque eu vi o café dela Porque a Dunkin' Donuts É café carbo Então Eu pus o café dela Dentro do meu iced coffee E ali no frigorífico Tirei o gelo E vou tirar mais Porque ele já perdeu o gelo todo E está a andar Pronto Para vocês verem Que as pessoas aqui Cumprem a palavra Não são todos Mas nem vou dizer Que é que são os imigrantes Aqui que não cumprem a palavra Quando vocês verem para cá Vocês descobrem Que é que os imigrantes Nunca cumprem a palavra Mas Por agora Pronto é só Olha Olha lá Tava a dizer que era 5 minutos Foi 2 minutos e 43 Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri